Música Pegue uma pessoa pra você e a use como argila macia para moldá-la do modo como lhe parecer mais conveniente Moldar dentro daquilo que te agrada Vai inventar alguém pra você Usá-la como uma folha em branco enquanto ignora totalmente a história que nele já está escrita Vai rasurar o texto alheio com suas novas palavras, parágrafos, pontos, vírgulas Vai cobrir as letras escritas anteriormente com a sua caneta febril molhada num tinteiro de egoísmo Vai inventar um novo ser pra você Vai sufocar aquilo que havia lhe chamado atenção inicialmente Vai matar aos poucos a luz que te chamou atenção e te fez querer ter Enquanto os olhos do outro vão se esmaecendo Para dar lugar a um vazio cheio de você Das tuas regras, vontades, da tua vida, da tua existência Aquela pessoa será então apenas receptáculo das tuas expectativas Vontades, anseios e desejos Será a vasilha que em algum momento você perceberá que não é retornável Tanto quanto não é descartável Mas quando você perceber e se perceber Já haverá ali uma página rabiscada, um molde quebrado Uma vasilha se rachando com o excesso de pressão colocado ali dentro Junto com tantas outras coisas que ali já existiam Se misturando e tornando aquele líquido que um dia era vívido Fosco Turvo Então talvez você note que inventou alguém dentro da realidade do outro Uma realidade que não quis aceitar de presente Quando lhe foi dado de bom grado com o coração e a alma abertos Você entrou naquela sala aberta do coração alheio E achou que apenas por ter a liberdade de estar ali Podia mudar todos os móveis de lugar Trocar a decoração Mudar as cortinas para um tom mais escuro Que escondesse a sua nova mobília do sol O sol que banhava o lugar Que agora tomou como um lugar teu E apenas teu Teve ciúmes da claridade Da luz que entrava pela janela com medo que ele desbotasse seu novo sofá Que tirasse a cor do tapete limpo que colocou para cobrir as marcas da história do outro Que naquele piso já existiam Mas sem perceber que o mofo, a umidade, destroem tudo de forma muito mais eficaz Alguém te deu a chave para entrar, mas você invadiu Mesmo assim, mesmo tendo livre acesso Não percebeu que os livros Nas estandes daquela alma Estavam caindo de prateleiras que pouco a pouco iam se desfazendo Enquanto você insistia em cobri-las com um painel Que não permitisse que outros tivessem acesso às histórias Contidas em tomos e mais tomos De uma vida suprimida pelo seu controle Um dia você saiu para dar um passeio rápido Para dar uma pequena volta Quando voltou, a fechadura estava trocada E a porta agora era de pedra A argila tinha outra forma Estava fora do molde As páginas rasuradas haviam sido arrancadas E passadas a limpo em um novo caderno Você ouviu então o choro que soava do outro lado da porta trancada Mas não percebeu nele arrependimento ou vontade de abrir Percebeu um misto de alívio E tristeza passageira Você bateu, esmurrou a porta Tentou arrombar Mas era agora pesada Impávida Intransponível Enquanto gritava desesperado sua raiva, tristeza e frustração Sentiu as lágrimas quentes percorrendo seu rosto ao perceber o erro Lá dentro, as cortinas escuras foram arrancadas Livros retirados das suas prateleiras para limpeza O tapete removido Para que o piso fosse então novamente encerado Mesmo deixando as marcas dos móveis que um dia foram arrastados por ali O sol entrou pelas janelas E aos poucos o mofo, a umidade Foram se dissipando Sua chave inútil pendurada na argola que estava na sua cintura Era apenas uma lembrança frágil Um pedaço de memória do que poderia ter sido, mas não foi As luzes lá dentro se acenderam e a música começou a tocar As conversas animadas começaram E você não fazia mais parte da festa Que conseguiu ouvir ali do lado de fora Por fim, você foi embora Tenha sido pelo cansaço, pela dor O tempo passou e aquele salão Tinha novos itens, novos quadros na parede Nova mobília Uma mobília que foi sendo colocada aos poucos Nas paredes, novos livros E um deles que contava a sua história Enquanto esteve ali dentro O tempo passou e outros transitam livremente por ali O tempo passou e a porta não se abre mais para você O tempo passou e finalmente você viu um outro brilho Que te chamou a atenção em algum lugar Outra argila macia se moldando Outro livro somando novos textos àqueles que já existiam Uma outra sala ampla com a porta entreaberta Você sabe o que fazer agora ou não Você aprendeu com a destruição que causou E percebeu que trancar alguém dentro de si mesmo Pode ser muito nocivo Ou apenas se tornou frio Pesado Impávido Como aquela porta que se fechou para você em algum momento